E agora eu estou indo para Brasília, quem está chegando é Danila Bernardes, que acompanhou o segundo dia de viagem da comitiva catarinense à capital. Danila Bernardes, muito boa noite para você, você está no Senado, no Congresso, tem votação da reforma tributária, falamos sobre esse assunto hoje também, mas primeiro atualiza a viagem da comitiva à Brasília. Oi Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha, pois é, vários assuntos aqui hoje em Brasília. Eu quero começar contando para vocês a respeito de uma reunião da bancada de Santa Catarina, que está acontecendo inclusive até agora neste momento na Câmara dos Deputados, e essa reunião é para discutir o orçamento e também escolher o novo coordenador do Fórum Parlamentar catarinense, que vai assumir o ano que vem, no ano de 2024, no lugar de Caroline Detone, do PL. O escolhido foi o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, isso foi um acordo feito entre os parlamentares, então ele foi aclamado aí e vai assumir a partir do ano que vem. Agora, com relação ao orçamento, os parlamentares discutiram aí os valores que vão ser destinados para cada área, ainda faltavam aí algumas áreas, né, para serem definidas e eles discutiram isso durante a tarde. E teve a participação do governador Jorginho Melo e também do secretário da Fazenda Cleverson, porque eles foram lá pedir para que a bancada destine valores para obras de dragagem, aí que vão ajudar na questão das enchentes, né, das fortes chuvas que têm atingido o Estado, é uma forma, segundo o governador, de prevenir. Então ele pediu o valor, gente, de 100 milhões de reais. Só que a bancada não conseguiu deliberar, definir, né, a respeito disso, porque uma notícia que acabou de chegar é que a comissão mista do orçamento, ela está destinando parte do valor do orçamento da União para o fundão, que é aquele financiamento de campanha. Com a destinação desse valor, pode ser que o valor que a bancada de Santa Catarina e dos demais estados tenha aí para o ano que vem, reduza. Tinha 465 milhões previsto, mas pode cair para 310 milhões. Então, por causa disso, não deu para fechar direitinho ainda essa conta. E, mais cedo, a bancada também recebeu, aqui na Câmara dos Deputados, representantes de entidades e associações que também precisam desses recursos, né, de uma parte desse orçamento para poder continuar os trabalhos em 2024. A gente acompanhou e vai mostrar para vocês. A reunião acontece todos os anos, às vésperas de definir o orçamento. As entidades tiveram espaço para apresentar o trabalho e as demandas consideradas urgentes. equipamentos, contratação de profissionais, mantimentos básicos, tudo precisa de recursos. Para 2024, a bancada de Santa Catarina tem 465 milhões de reais que devem ser divididos em diversas áreas. A gente fez uma triagem daqueles temas que a gente entende que são temas não só locais, mas que dizem respeito à Santa Catarina mesmo, de interesse público catarinense. É um momento de intercâmbio de informações e também de estarmos à par de tudo aquilo que os catarinenses precisam por meio dessas entidades. Uma dessas entidades é o Hospital Infantil de Joinville, que realiza em média 132 mil atendimentos por ano. É um momento de aproximação com os parlamentares. A gente sabe que a saúde tem bastante depreciação do parque tecnológico, as tabelas não são reajustadas há muitos anos. E a gente conta muito com a ajuda das emendas dos parlamentares. Bom, como vocês estão vendo, nós estamos aqui no plenário do Senado, onde os senadores discutem, nesse momento, a PEC da reforma tributária. Bom, essa PEC precisa de pelo menos 42 votos favoráveis para ser aprovada aqui em primeiro turno. E os governadores do Sul e do Sudeste, eles não são favoráveis a essa proposta, a essa PEC, a essa reforma tributária. E hoje à tarde, eles, inclusive, se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir renegociação de dívidas desse Estado. Por quê, gente? Incluindo o Jorginho Melo, também participou dessa reunião. O que define essas dívidas do Estado? O chamado idexador é a taxa Selic. Como a taxa Selic aumentou, prejudicou, então, o pagamento dessa dívida. E junto aí com o medo na perda da arrecadação por causa da reforma tributária, né, se a reforma for aprovada, então, eles pediram para o ministro Fernando Haddad para poder flexibilizar aí, para poder renegociar essas dívidas que têm Estados em situações bastante complicadas. Nós conversamos com o governador Jorginho Melo e também com o secretário da Fazenda, Cleverson, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós somos um Estado que tem um pouco menos de dívida, igual o Paraná, enfim, mas nós somos solidários para trocar o indexador. Hoje, pagar por Selic é um suicídio. Ninguém vai continuar vivo se a taxa Selic, com dois dígitos, continuar. Nós estamos condenados a fazer, ter um grande crescimento na dívida e reduzindo drasticamente o investimento. Então, nós vamos explicar para o ministro, de forma, com números, com dados, que tem que ser trocado o indexador com a maior urgência para que os Estados parem de sangrar. Santa Catarina tem uma dívida hoje de 18 bilhões e meio, né, sendo que mais ou menos 10 bilhões e meio com a União. Os outros valores são com demais outras instituições, né, e naturalmente os índices de correção dessa dívida são muito altos. Então, a ideia dos Estados é que a gente possa rever esses indicadores e, com isso, a gente vai ter uma economia no pagamento da dívida daqui para frente. Bom, a gente continua acompanhando, então, a votação aqui da PEC, da reforma tributária, bastante movimentação aqui nesse momento. Ao que tudo indica, a PEC acaba de ser aprovada aqui pelos senadores, bastante comemoração aqui no plenário nesse momento. A gente ainda não tem no painel o resultado, mas a gente vai seguir acompanhando aqui, Márcia, inclusive, para trazer aí como votaram os nossos senadores de Santa Catarina. Até onde a gente sabe, dois deles eram favoráveis ao texto principal, não às emendas, mas ainda faltava um definir ainda. E a gente vai acompanhar tudo e atualizar ainda hoje para vocês. Com certeza, Danila Bernardi, viu o Seif rindo ali, todo feliz da vida? Eu acho que é o Seif que eu vi ali embaixo, cumprimentando todo mundo. Apura, por gentileza, volto com você daqui a pouquinho para a gente atualizar as informações. Obrigada por enquanto.